Música Veja agora no Jornal da TVTC, mais de 9 mil pessoas vacinadas em mutirão contra a febre amarela em São Mateus. Secretário Vistoria Unidades de Saúde faz balanço positivo. E veja também, as regras para a concessão do seguro defeso estão mais rígidas. O espetáculo musical Princesas e Heróis será apresentado dia 18 no Sesc. Segunda-feira, dia 6 de março, o Jornal da TVTC está começando. Música Olá, boa tarde. Toda a população de São Mateus deverá ser imunizada preventivamente contra a febre amarela. A determinação é da Secretaria Estadual da Saúde, que classificou São Mateus como área de precaução cautelar temporária para bloqueio vacinal. As informações são da coordenadora da Policlínica Municipal, a US3, Magna Manhago, que participou das tratativas com a CESA em Vitória. Para atingir os 100% de cobertura vacinal, Magna afirma que estratégias estão sendo montadas pelas equipes de saúde para que todas as 26 unidades básicas do município possam realizar a vacinação diariamente, de segunda a sexta-feira. Ela disse que cada unidade tem capacidade de vacinar até 200 pessoas por dia. E ainda nesta edição, as informações sobre o balanço do mutirão de vacinação contra a febre amarela, realizado ontem no Centro de Vivência Amélia Boroto e na Unidade de Saúde de Guriri. A Secretaria Municipal de Saúde intensifica o trabalho de fiscalização das 26 unidades básicas de saúde em São Mateus. O trabalho é realizado pelo próprio secretário, Omerildo Gomes, e equipe. Já foram vistoriadas quatro unidades. O secretário de saúde, Omerildo Gomes, explicou que determinou fiscalização toda quarta e sexta-feira e as unidades a serem vistoriadas serão mantidas em sigilo. Segundo ele, o objetivo é acompanhar as demandas e fiscalizar o atendimento ao público. Ao assumir a Secretaria Municipal de Saúde, o propósito maior seria dar uma atenção especial às unidades básicas de saúde. Faz parte da rede primária de atenção à saúde, do Ministério da Saúde. Então, eu sempre propus a isso, fazer um trabalho em todas as unidades, reestruturando elas do ponto de vista físico e funcional, para dar a melhor qualidade de assistência ao usuário do SUS. É o que nós pretendo fazer. Então, a partir agora do mês de março, todas as quartas e sextas-feiras, direto, direto, o ano todo, eu vou dedicar esse tempo visitando todas as unidades de saúde do município e nos distritos. Todas, todas serão visitadas. Eu não marco o dia de visita onde eu vou, eu chego de surpresa, eu quero ver como é que está o funcionamento, se todos os profissionais estão seguindo aquele horário que deveriam seguir. Doutor Merildo destaca que na sexta-feira pela manhã, foram vistoriadas as unidades dos bairros Porto, Sernambi e Vila Nova. À tarde, a ação foi realizada na unidade de saúde do bairro Santo Antônio. O secretário disse que nas quatro unidades visitadas, o resultado foi positivo. Todos eu vi um funcionamento muito bom, não fiz nada reclamar, não. O importante é que os funcionários da saúde perceberem que a direção da secretaria está se preocupando com eles, está querendo, está correndo atrás de uma qualidade de atendimento para o usuário. Nós estamos correndo atrás de uma qualidade. Onde tiver falha, com certeza nós vamos corrigir. Onde tiver, que couber uma punição administrativa, ela será feita também. Doutor Merildo disse que hoje será feita a mudança da unidade de saúde do Porto para as novas instalações. Ele destacou que está em processo de licitação a compra de janelas, portas e a construção de muros nas unidades do Porto, do Sernambi e de Guriri, onde ocorreram ações de vândalos durante a greve dos policiais militares. Outra novidade é que essas unidades estão sob a guarda da vigilância patrimonial da Secretaria de Defesa Social. Confira agora a previsão do tempo para hoje em São Mateus e região. Segunda-feira de sol com algumas nuvens. Não deve chover. Temperatura mínima de 23 e máxima de 34 graus. Em Nova Venécia não há previsão de chuva. Mínima de 22 e máxima de 35 graus. As regras para a concessão do seguro-defeso estão mais rígidas. De acordo com os novos critérios, os pescadores que vivem em áreas onde a pesca alternativa ou que tem outra fonte de renda não terão mais direito ao benefício. A medida preocupa os pescadores. Durval é pescador há mais de três décadas. Durante quatro meses no ano recebe o seguro-defeso. Auxílio pago para compensar o tempo que fica impedido de trabalhar para que as espécies aquáticas se reproduzam. O benefício de um salário mínimo é importante para o sustento da família. Minha única forma de renda só é essa, de pescar. Aí quando vem esse defeso que proíbe a pessoa de pescar quatro meses, aí quando eu não consigo pescar, e daí, de onde eu vou tirar meu sustento? Não tenho condições de tirar sustento de outro local, certo? Já que eu vivo só de pescaria. Aqui na Bahia, mais de 100 mil pescadores recebem o benefício. Mais recentemente, o governo federal publicou no Diário Oficial um decreto que altera os critérios de concessão do seguro-defeso. O decreto fala de algumas mudanças no RGP, no cadastro do RGP, na emissão do RGP, que deverá ser realizado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e que esse ministério tem um prazo de 180 dias para fazer essas adequações. Nós vamos conseguir identificar renda do pescador, se ele tem cadastro, se ele tem trabalho, ou alguma outra fonte de renda, o que retiraria ele do direito a receber o seguro-desemprego durante o período de defeso. Segundo o presidente da Federação dos Pescadores e Aquicultores do Estado da Bahia, essa é uma medida preocupante. Algumas medidas que o governo tem feito, que justamente tem afetado a economia e o psicológico do profissional. Ele não consegue mais saber se vai trabalhar, porque ele não consegue, está com medo da fiscalização, porque ele não tem outra alternativa, ele não tem outra fonte de renda. E se esse decreto realmente preservar, a gente preservar não, prevalecer, o pescador vai extinguir a profissão, porque ele não tem outra atividade. Quanto ao acesso ao sistema, o sistema antigo tem apresentado muitos problemas, e por isso nós estaremos desativando o sistema e já esperando recadastrar no novo sistema dentro de 60 dias. O IBAMA continua cumprindo o papel dele, fiscalizando quem está atuando nos rios, se está autorizado ou não. E veja depois do intervalo as vagas de emprego disponíveis no Cine de São Mateus. E também, 17 milhões de trabalhadores são beneficiados por Programa de Alimentação Federal. O CEP de São Mateus proporciona a seus associados atividades sociais, culturais, recreativas e esportivas, estimulando a integração comunitária, salão social, auditório, ginásio de esportes, sauna, academia, parque aquático, playground, campo oficial e society, campo de bocha, pista de atletismo, sala de jogos, restaurante e lanchonete. Pratique esporte no CEP, um dos melhores centros esportivos do Estado. Musculação, tênis, natação, judô, escolinha de futebol, balé e treinamento físico. Alugamos espaços para o seu evento. CEP de São Mateus, sua melhor opção em lazer. Seja um associado, você também. Coloque suas ideias no papel. E a Gráfica Boroto é a solução para os seus impressos. Preparada para suprir as exigências do mercado com qualidade, atendimento, preço e pontualidade na entrega. Impressos tão reais que vão mexer com os seus sentidos. Gráfica Boroto 3763-4346 Se você procura emprego, fique atento às oportunidades do Cine de São Mateus. O Cine tem vagas para auxiliar de serviços gerais, supervisor de manutenção industrial, vendedor e vendedor interno e externo. O Cine fica na Casa do Cidadão, em frente à Igreja Velha, no centro da cidade. Telefone de contato é 3763-2706. Cerca de 17 milhões de trabalhadores de baixa renda são beneficiados pelo Programa de Alimentação do Trabalhador, o PATI. Há mais de 40 anos, a iniciativa garante uma alimentação balanceada ao empregado e benefícios para as empresas participantes. Uma alimentação saudável é essencial para manter a saúde e a qualidade de vida. Quando a empresa oferece essa opção, os funcionários fazem escolhas melhores na hora do almoço. A alimentação saudável, para mim, é saúde pura. Isso ganha qualidade de vida para o trabalhador. E é para que essa alimentação balanceada e de qualidade chegue a cada vez mais trabalhadores, principalmente os de baixa renda, que o Ministério do Trabalho desenvolve o Programa de Alimentação do Trabalhador. Atualmente, quase 17 milhões de pessoas que ganham até 5 salários mínimos são atendidas pelo PATI. Prioriza aquele trabalhador que tem um salário menor, uma renda melhor, garantir a qualidade alimentar dele, objetivando prevenir agravos à saúde, doenças, acidentes, porque a parte alimentar é muito importante para que aquele trabalhador consiga executar sua atividade laboral em segurança. Os empregadores que têm interesse em se cadastrar no PATI podem acessar o site do Ministério do Trabalho. E para incentivar as empresas, o programa oferece ainda benefícios para quem participa. A isenção do recolhimento de FGTS e de INSS em relação aos custos com alimentação. Além disso, as empresas que optam pela tributação do lucro real, elas também têm um incentivo fiscal de até 4% no imposto de renda. E os ganhos para os funcionários vão além da alimentação. Uma alimentação saudável e adequada possibilita que o trabalhador exerça suas funções de forma mais efetiva. Para a empresa, ele acaba ficando mais produtivo em suas ações, ausenta menos do trabalho, e isso faz com que a empresa tenha mais ganhos e redução nos seus custos com a gestão de saúde desses trabalhadores. E agora um destaque nacional, nessa época de discussão da reforma previdenciária, uma informação importante. O Brasil é um dos países que possui a idade mais baixa para concessão de aposentadoria, cerca de 59 anos e 4 meses. Conheça agora os sistemas previdenciários de outros países e suas diferenças com a Previdência brasileira. 59 anos e alguns meses é a idade média em que o brasileiro se aposenta. Mas o que isso quer dizer? Em comparação com outros países, quer dizer que é uma das idades mais baixas do mundo. No México, a idade média é de 72 anos. Na América do Sul, os números também costumam ser mais altos. No Chile, é de 69. Na Europa, a idade média de aposentadoria também é maior do que a nossa. Na França, um país conhecido por suas políticas voltadas para a aposentadoria dos cidadãos, este número também é maior do que no Brasil. Já na Ásia e na Coreia do Sul, a idade para se aposentar é superior aos 71 anos. Mas como isso acontece? O Brasil é um dos poucos países do mundo em que é possível se aposentar por tempo de contribuição. Além da possibilidade de começar a receber os benefícios da aposentadoria depois dos 65 anos para homens e dos 60 para mulheres, os brasileiros também podem se aposentar depois de terem contribuído 35 ou 30 anos para cada um dos grupos. Isso faz com que a média da idade das pessoas que se aposentam por tempo de contribuição seja de 54 anos. Na América Latina, somente dois países não têm uma idade mínima. É o Brasil e o Equador. Todos os outros países têm uma idade mínima, que vai dos 60 aos 67, 68 anos. Mas cada país estabelece o que convém para si. Aqui nos Estados Unidos, para receber os benefícios totais, os cidadãos devem ter entre 65 a 67 anos, dependendo do ano em que nasceram. Quem está parando de trabalhar agora, por exemplo, deve ter 66 anos. São mais de 40 milhões de aposentados pelo sistema público, a Seguridade Social Americana. Em média, um aposentado recebeu 1.341 dólares por mês no ano passado. Mas os valores podem chegar a 3.501 dólares. Para receber isso, o trabalhador teria que esperar até os 70 anos e ter contribuído entre as faixas mais altas. Mas os americanos acreditam que esses valores não são o suficiente para manter a qualidade de vida depois que eles param de trabalhar. É por isso que grande parte deles conta também com uma previdência privada. Para dois em cada três idosos, a aposentadoria paga pelo governo responde por menos de 10% da renda. Este empresário já tem 66 anos, a idade em que poderia se aposentar, mas optou por esperar até os 70 para começar a receber os benefícios. Ele diz que se preparou para não precisar depender do governo. Eu nunca quis depender da Seguridade Social. Nós temos que pagar, mas na verdade não precisamos dela. Este francês, por sua vez, diz que não quer se aposentar tão cedo e que prefere o sistema previdenciário dos Estados Unidos do que o da sua terra natal. É um país capitalista, é ótimo, é maravilhoso. Eu não quero ser ajudado pelo governo, pago pelo governo. Nos Estados Unidos também se discute a sustentabilidade da previdência. Republicanos dizem que é preciso reformar o sistema e uma das propostas é aumentar a idade mínima de aposentadoria para 70 anos. Os cofres da Seguridade Social americana, no entanto, ainda nem chegaram ao negativo. Hoje o programa conta com um fundo que cresceu 23 bilhões de dólares em 2015. Mas a partir de 2034, os americanos já vão passar a ter dificuldades para financiar os benefícios por causa do envenecimento da população. Problema parecido com o nosso. Mas a Seguridade Social nos Estados Unidos ocupa hoje em dia apenas 5% do PIB e causa preocupação aos americanos a ideia de que em 2050 vai custar 6%. No Brasil, o número atual já é de 8%. E a previsão é de que em 2060, se nada mudar, chegue a 20%. O processo de envelhecimento é um processo global. Isso tem provocado uma onda de reforma de previdência no mundo todo. São várias medidas. A medida provavelmente mais comum é que países que já têm idade mínima estão aumentando a idade legal de aposentadoria. E veja depois do intervalo, mais de 9 mil pessoas vacinadas em mutirão contra a febre amarela em São Mateus. E ainda, o espetáculo musical Princesas e Heróis será apresentado dia 18 no Sesc. E aí galera, no Papo Reto, conhece algum programa de TV que fala sobre esportes de ação, saúde e meio ambiente? Você que está assistindo aí? Bora conhecer? No estilo alta frequência. Um novo conceito de esportes de ação, visando qualidade de vida e consciência ambiental. Alta frequência! Aqui, na MGT. Você quer ter mais informação, mais credibilidade, mais conforto? Então assine a Tribuna do Cricaré por apenas R$ 15,00 mensais. Fazendo uma assinatura, você assegura o acesso às informações do norte do estado Capixaba. Você recebe a TC em casa ou no escritório. Quer mais vantagens? Você escolhe o plano que se encaixa no seu perfil e economiza até 40% em relação ao preço de banca. Assine agora! 3763-3382. Tribuna do Cricaré. Quer saber tudo o que está rolando no mundo da música? Fala aí, galera. Seja bem-vindo mais a MGT Clips. A vida do seu artista favorito? Novidade de Clips e Show? O seu lugar é aqui. Mergulhe fundo no MGT Clips. Na MGT. Uma nova emoção no ar. Alguns alimentos que fazem bem à saúde podem ser cultivados dentro de casa, em locais bem pequenos. Já pensou em plantar uma horta com temperos, por exemplo? Veja como é simples. Alface, salsinha e até morango. Sim, plantas que podem ser cultivadas em casa. E não pense que é preciso de um espaço grande para isto. Com um vasinho simples como este, já é possível ter uma mini horta. O que uma planta precisa é luz do sol, é claro, água, terra e adubo. Tendo essas condições, não importa muito a embalagem. Seja um vaso grande ou um vaso pequeno. Quem foi ao estande horta em pequenos espaços, montado no mercado municipal em Curitiba, conseguiu aprender como cultivar hortaliças e ervas. A dona Áurea aproveitou as dicas. E disse como colocar adubo, é o tempo que leva. Ele me tirou muitas dúvidas. E o Maurício estava só de passagem com a filha, mas se interessou pelo assunto. Hoje em dia todo mundo trabalha muito, corre muito, não tem tempo de cuidar de nada. E as pessoas vivem muito em apartamentos. Isso aqui é uma alternativa muito interessante para você ter algo em casa, algo diferenciado. Quer aprender como montar um vasinho com alface? Então aproveite estas dicas. Você precisa montar esse vaso e fazer o plantio de uma alface. O que você vai fazer primeiro? A drenagem, é isso, né? Então vamos lá, a gente coloca aqui no vasinho. É isso aí? Isso mesmo. E o próximo passo, Heitor? A terra. Encher com terra. Dá para colocar mais um pouquinho de terra, depois nós vamos colocar o adubo. Pronto para plantar. Agora você pode escolher qualquer dessas plantas, o que você quiser. Vou escolher uma alface. Agora abre o buraquinho. O buraquinho faz uma cova com a mão, exatamente, e coloca. Isso, isso mesmo. Só agora firmar, colocar um pouco de terra ao redor da planta, só firmar um pouco com delicadeza. E você tem uma alface plantada. Agora o que precisa? Regar. Já aprendi que agora é só regar, né? Sol e água e ela vai, daqui a 30 dias você está comendo alface. Tá certo. Muito obrigada, viu, Heitor, por esse passo a passo. Obrigado a você. Interessante. O mutirão de vacinação contra a febre amarela atraiu um grande número de pessoas este domingo em São Mateus. A ação foi realizada no Centro de Vivência Amélia Boroto e na Unidade de Saúde de Guriri. De acordo com a Secretaria de Saúde, mais de 9 mil pessoas foram vacinadas. No Centro de Vivência Amélia Boroto, uma grande fila se formou. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a equipe de vacinação foi composta por 96 pessoas. Entre elas, 20 vacinadores e 6 enfermeiros. No portão, um dos componentes entregava as senhas. Pela manhã, o movimento estava intenso, mas a movimentação ocorreu durante todo o dia. A vacinação se estendeu além do horário previsto. Conforme a Secretaria de Saúde, no local, o mutirão foi finalizado às 8 da noite. E cerca de 8 mil pessoas foram vacinadas. A ação foi acompanhada pela subsecretária de Saúde, Maísa Fernandes Bonfim. Ela disse que o mutirão ocorreu conforme previsto. E o resultado foi positivo. Pessoas de várias faixas etárias tomaram a vacina. Na Unidade de Saúde de Guriri, a vacinação ocorreu até às 5 horas da tarde. E 1.234 doses foram aplicadas. A vacinação continua esta semana em todas as unidades de saúde de São Mateus. No próximo sábado, dia 11, será realizado o dia D de vacinação, em princípio, no Centro de Vivência Amélia Boruto. E segundo a Secretaria de Saúde, é estudada a possibilidade de realização de mutirão também no SEUNIS e em outras instituições de ensino em São Mateus. A determinação da Secretaria Estadual da Saúde é vacinar toda a população a partir dos 6 meses de vida. Pessoas com idade acima dos 59 anos devem passar por uma avaliação nas unidades de saúde. O espetáculo musical Princesas e Heróis será apresentado no próximo dia 18, no palco do Auditório do Sesc. Realizada em São Mateus, por Fora Eventos, a produção da empresa carioca Faz Assim terá sessão especial destinada a crianças carentes e outra para o público em geral. O organizador Antero Camurugi destaca que o espetáculo está em cartaz há seis meses. O musical tem 22 personagens envolvendo princesas do universo Disney e heróis da Marvel. Uma super produção com painel de LED, com jogos de luzes, com máquina de fazer neve artificial, é um espetáculo nunca visto em São Mateus. Esse espetáculo geralmente eles fazem só em capitais pela produção que é feita, pelo trabalho que eles fazem em termos de logística. Segundo o Antero, estão previstas duas sessões, uma delas exclusiva para crianças carentes. Às 11 horas da manhã, no dia 18, vai ter uma sessão exclusiva para as crianças carentes, onde todos os patrocinadores em parceria com a Tribuna do Caré vão estar cedendo 600 convites para as crianças carentes da região, para que possam acompanhar esse espetáculo. E para o público aberto em geral, às 17 horas, sábado, às 5 horas da tarde, lá no Sesc. E a previsão é realmente esgotar em rápidas as sessões, porque a procura está muito boa. Por ser uma produção muito especial, as crianças estão realmente muito empolgadas, né? Para ver, inclusive, ver o Hulk, o Homem-Aranha, a Capitão América, a Mãe de Ferro e as princesas. E a tendência é que abra a segunda sessão às 19h30, às 7h30, né? Mas o mais importante é o seguinte, é correr atrás dos ingressos, estão sendo vendidos em alguns pontos na cidade, para que, esgotando a primeira sessão, aí sim vamos abrir a segunda. Os ingressos já estão sendo vendidos por R$ 60,00 a inteira e R$ 30,00 a meia, mas tem promoção. Nos 200 primeiros bilhetes adquiridos, o pai que comprar um ingresso de inteira ganha um para o filho. Os contatos podem ser feitos pelo telefone 998871027. Repetindo, 998871027. O Jornal da TVTC está terminando. Você pode rever o conteúdo desta edição acessando o nosso portal tvtc.com.br barra vídeos. Outras notícias de São Mateus e do Norte Capixaba, você confere logo mais às 7h da noite, no Jornal da TVTC, com a apresentação de Paloma Torres. Boa tarde para você.